Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, continuem se cuidando, continuem usando a máscara, o álcool, tomando a vacina, precisamos nos prevenir para voltarmos ao nosso normal, tá certo gente? Então eu me chamo Michele, nós estamos aqui na nossa aula de Geografia do EJA, fases 1 e 2. Então vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar linguagem cartográfica, orientação e localização e a nossa expectativa de aprendizagem é compreender o significado da rosa dos ventos e de outros sistemas de referência de orientação espacial, utilizar os conceitos cartográficos em atividades concretas de localização e orientação no espaço. Então o que é que a gente vai estudar hoje? Hoje nós vamos estudar o espaço geográfico, orientação e localização e aí a gente vai ver algumas coisinhas como a rosa dos ventos, bússola, GPS, alguns meios que a gente usa para se localizar, tá certo? Para se orientar, tá bom? Então todo mundo contente aí, todo mundo animado, pega o caderno, pega o lápis, a caneta, faz suas anotações e tira suas dúvidas também depois, tá bom? Não deixe de anotar, não deixe de fazer os seus comentários, tá? Vamos começar. Primeiro nós precisamos entender o que é orientação e localização, tá? Então localizar-se, estabelecer caminhos e orientar-se para seguir a direção certa, isso sempre acompanhou a história do homem na Terra. Como assim, professora? Desde que o homem é homem, que ele se entende, ele procura meios de se localizar, meios de se orientar, de achar um caminho. Como assim, professora? Quando você quer chegar a algum lugar, você vai buscar informações. Normalmente a gente pergunta a alguma pessoa se ela já ouviu falar nesse lugar, como é que a gente faz para chegar nesse lugar, tá certo? Então é isso que a gente vai estudar hoje, né? Quais são os meios que a gente pode usar para chegar em determinados lugares? Porque antigamente não se tinha tanto recurso. Hoje em dia é muito fácil, a gente pega o celular, digita lá no estante e acha o caminho. Mas a maioria das vezes, a gente às vezes procura até perguntar no vizinho, no colega, como é que a gente faz para chegar em alguns lugares. E aí o vizinho faz assim, você segue em frente, na segunda rua vira direita, depois vira à esquerda, chegou na praça, dar um ponto de localização, um ponto de referência e assim a gente vai se orientando, né? Se localizando no espaço geográfico. E aí eu trouxe para vocês a imagem do cartógrafo, matemático e geógrafo, Gerard Mercator. E ele é considerado o pai da cartografia, que é essa área da ciência que estuda mapas, localizações e orientações, tá certo? Então vamos lá. A necessidade de se orientar e de demarcar percursos no espaço geográfico é um procedimento cotidiano dos seres humanos desde os tempos mais antigos. Então, gente, é como eu estava falando, né? Essa necessidade de saber para onde estamos indo, ela sempre esteve conosco, né? Então, antigamente, nas grandes navegações, através das estrelas, do sol, o homem sempre estava registrando o seu caminho. Antigamente, quando não se tinha esse conhecimento sobre as estrelas, o sol e a tecnologia, muitas vezes ficavam-se registrados nas paredes, nos pergaminhos, nos mapas. Então, isso sempre foi uma necessidade do ser humano de se orientar, de se localizar, de saber onde está, tá certo? Então, eu tenho aí. Antes de entender a bússola, o GPF e a rosa do vento, eu preciso entender o significado do espaço geográfico, eu preciso saber como o ser humano se relaciona nesse espaço geográfico para que a gente possa ver os instrumentos utilizados para se localizar e se orientar no espaço, tá certo? Então, são três coisinhas que a gente vai detalhar aí, tá? Então, vamos começar com o conceito de espaço geográfico, tá? Mas o que significa espaço geográfico? E como nos relacionamos com esse espaço geográfico? Chama-se espaço geográfico o lugar onde vivemos e realizamos nossas atividades, transformando a natureza. Então, basicamente, o espaço geográfico é todo o espaço que a gente vive, né? Na foto, você vê aí a Praça da Matriz e a Praça da Nossa Cidade. Então, o espaço geográfico, o espaço onde eu vivo, o espaço onde eu me relaciono com outro ser humano, o espaço onde tem a minha casa, tem a minha escola, tem os bairros, os comércios. E aí, a partir do momento que eu me estabeleço nesse espaço, eu começo a transformar esse espaço. E aí, eu começo a modificar esse espaço, né? Eu começo a fazer as construções, as adaptações, as melhorias, para que a gente possa viver melhor nesse espaço, tá? Então, quando a gente falar de espaço geográfico, a gente está falando do lugar onde a gente vive, da nossa cidade, do nosso município, do nosso país, do nosso planeta. Tá certo, gente? Então, está aí, o espaço geográfico, o lugar onde vivemos. Bom, trouxe para vocês uma fotozinha, só para você perceber como o ser humano transforma a paisagem. Na imagem de baixo, você está vendo a Avenida Mariana Malha, em 1972. Já na imagem acima, ela é agora no tempo atual. Então, se você perceber, você vê grandes modificações, né? Temos aí algumas árvores a mais, o comércio cresceu, tem mais tecnologias, as fiações elétricas. Então, você percebe bem como é que o ser humano se relaciona no espaço geográfico, tá? Então, essa parte do espaço geográfico, eu acredito que ficou bem entendida, né, gente? Então, o espaço geográfico, o lugar onde vivemos, e nós nos relacionamos com ele, modificando ele, tá certo? Então, vamos continuar. Que instrumentos utilizamos para nos localizar e orientar no espaço? E aí, quem é que sabe? Fala daí que eu escuto aqui. Já falei de alguns, né? Já tem gente falando de outros. E aí, a gente vai ver alguns desses instrumentos de localização, tá certo? Vamos começar. Pode-se localizar, tomando por base referenciais como rua, construção, estradas, rios e etc. Ou por meios de conhecimentos geográficos, tais como interpretação de plantas e de mapas, domínios e noções de coordenadas geográficas, como latitudes e longitudes, manuseio e leitura de equipamentos como GPS e bússola. Tá certo? Então, a gente pode utilizar uma grande variedade de instrumentos para se localizar. Na imagem, eu tenho aí para você um GPS, uma bússola e mapas, tá bom? Então, o GPS aí sendo o instrumento mais moderno, né? Que hoje em dia é muito fácil. Todo mundo no celular tem o GPS. Ó, vamos começar falando de orientação, que é a orientação pelo som. Você sabia que pode se orientar por meio da observação do som? E aí, quem já ouviu falar dessa orientação pelo som, dessa observação do som? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Primeiro, descubra onde o som nasce. Esse ponto, ele vai ser chamado de leste. Sabendo onde está o leste, levante o braço direito apontando para essa direção. Seu braço esquerdo apontará para onde o sol se põe, que é o oeste. O norte vai ficar à sua frente e o sul atrás, nas costas. Tá certo? Ah, professora, foi muita informação agora. Eu não consegui entender, eu não consegui visualizar. Não tem problema. Vamos ver como é que fica tudo isso. Você está vendo o sol, aonde o sol nasce, né? Está ali aqui embaixo, né? Então, é o leste. Então, a gente abre o braço direito para o lado da onde o sol nasce. O braço esquerdo fica do lado oposto e é o oeste. O norte vai ficar na frente e o sul vai ficar nas costas, como está na imagem. Está certo, gente? Então, leste, oeste, norte e sul. Muito fácil, né, gente? Muito simples. Você só precisa lembrar que dependendo da estação do ano, tem a variação de ângulo do nascimento do sol. Mas aí o conceito é o mesmo. Leste, a direita, oeste, a esquerda, norte, na frente, o sul, atrás, nas costas. Esses quatro pontos, o norte, o sul, o leste e oeste, são chamados de pontos cardeais. Então, são quatro os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Já os pontos colaterais, né, são chamados nordestes, que fica entre o norte e o leste. O noroeste, que fica entre o norte e o oeste. O sudeste, que fica entre o sul e o leste. E o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. Tá certo? Então, aí eu vou ter os pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. E eu vou ter os pontos colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Tá certo? Quando a gente junta esses pontos, nós fazemos a rosa dos ventos. Uma rosa dos ventos, que está na imagem, ela é o símbolo no qual estão indicados os pontos cardeais e os colaterais. De vermelho, você está vendo os pontos cardeais e de azul, você está vendo os pontos colaterais. Tá certo? Entre um ponto cardeal e outro, você vai ver um ponto colateral. Tá bom? Ficou fácil, não foi, gente? Bem fácil. Agora nós vamos falar da orientação à noite. Já que a gente não tem o sol, a gente precisa se orientar de alguma forma. E aí nós temos as estrelas. Então, à noite, a gente usa as estrelas para se localizar. E aqui na América do Sul, a gente vai usar uma costelação específica. E aí a gente vai chamar de orientação pelo Cruzeiro do Sul. E o que é esse Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul é uma constelação formada por cinco estrelas principais com o formato de cruz. E a estrela que se encontra na extremidade inferior da cruz é a estrela de Magalhães. E indica o Sul e por meio da qual podemos encontrar os outros pontos cardeais. Bom, se no final dessa estrela eu estou vendo o Sul, e eu sei que o Sul fica nas minhas costas, né? Então, as minhas costas vão ficar viradas para a pontinha dessa estrela, né? Para o finalzinho dessa constelação. E aí a frente fica o Norte, a Direita o Leste e a Esquerda o Oeste, tá bom? Mas vou deixar a imagem mais fácilzinho para a gente entender. Então, lá no céu você está vendo a constelaçãozinha. E aí a menina sabe que é o Sul, então ela já fica de costas. E aí ela só faz abrir os braços e aí ela sabe onde está o Leste, o Oeste e o Norte, tá bom? Então, a partir do momento que a gente decora os pontinhos cardeais, fica mais fácil se localizar usando os outros pontos, né? Então, lembre-se. Quando a gente for falar do Cruzeiro do Sul, a gente começa a localização, ó, pelas costas já que é o Sul. Tá bom, gente? Vamos para o próximo. Aí a orientação pela bússola. Na bússola a gente não precisa nem do Sol, nem da Lua, nem da Estrela, não precisa de nenhum astro. A gente só vai precisar da bússola. Então, o que é a bússola? A bússola é um instrumento que possibilita a orientação a qualquer hora e em qualquer lugar. Ela possui uma agulha imantada, né, que é magnética, que tem a função de orientar para o Norte. Então, se eu quiser saber onde eu estou, se eu quiser saber onde é o Norte, ou Sul, ou Leste, ou Oeste, eu pego a minha bússola e eu olho e vejo para onde a agulha está apontando. E a agulha sempre vai apontar para o Norte, tá certo? Então, tem uma dica, tá? Para você que tem uma bússola. Curiosidade. A agulha desnorteia quando há um imã próximo. Então, a bússola, ela não pode ficar perto de um imã, porque aí ela vai ficar desnorteada, tá? Ela não vai dar o Norte com precisão, tá bom? Então, a bússola é um instrumento que tem uma agulha imantada que ela vai sempre apontar para o Norte. Para qualquer lugar que você girar, ela vai apontar para o Norte, tá certo? Vamos para o próximo. A orientação pelo GPS. Aqui, ó, uma tecnologia, acredito que muitos já conhecem, já é uma coisa mais recente, que é o GPS, gente. Todos os celulares têm um GPS. A maioria dos carros tem GPS. Muita coisa tem GPS, ó. O que é o GPS? O GPS é um dispositivo eletrônico conectado a uma rede de satélites artificiais que informa a localização do usuário em qualquer ponto da superfície terrestre. Então, eu só preciso abrir o meu GPS, que ele vai me dizer onde é que eu estou. Ele diz a rua, ele mostra o mapa da rua. Então, se eu quiser chegar num lugar, eu vou lá, abro meus GPS, digito o nome da rua ou o nome do lugar. Muitos já estão salvos. E aí, ele me diz o caminho, me diz a rota, me diz por onde eu tenho que passar para poder chegar nesse lugar. Pode ser que aconteça de alguma vez você estar num lugar e não saiba aonde você está, precisamente. Aí, você abre o seu celular, pega lá o celular, abre o GPS e pede para ver sua localização. Aí, o GPS vai te dizer onde você está. Então, ó, o GPS é uma maravilha, né, gente? Não precisa estar perguntando para o vizinho onde é que ficam os lugares, né? Dessas formas de orientação, eu acredito que o GPS seja, hoje em dia, o mais acessível, né? Todo mundo tem, basicamente, um celular. Vamos continuar aqui. Para a gente deixar tudo bem claro, vamos ver algumas atividades, tá certo? Mas, para essa atividade, eu preciso que você tome por base a imagem do aeroporto, da rosa dos ventos, da ponte, do rio e da casinha, tá certo, gente? Eu preciso que você olhe para cada quadrante direitinho, mas em especial para a rosa dos ventos. Então, a pergunta é o seguinte. O rio está a leste, oeste, norte ou sul do aeroporto? Veja, eu tenho o rio aqui e o aeroporto ali, na rosa dos ventos, leste, oeste e norte e sul. Se eu sei que o leste é para a direita e o rio está à direita, né? Então, eu só preciso ver aqui a minha localização direitinho, ó. Então, leste, oeste e norte e sul. O rio está do aeroporto. O aeroporto, o rio. Se está desse lado, ó, é o oeste. Então, o rio está ao oeste do aeroporto, já que ele está à esquerda. A casa está a leste, oeste, norte ou sul da ponte. A ponte está aqui, vigente. E a casinha está aqui. Então, vamos ver, ó, ela está a leste. Porque a ponte está aqui e a casinha está à direita. E para a direita, a gente sabe que é o leste. Então, a casa está a leste da ponte. O aeroporto está ao leste, ao oeste, ao norte ou ao sul da casa. Ó, tem o aeroporto e tem uma casa. Eu quero saber se o aeroporto está ao leste, ao oeste, ao norte ou ao sul. Vamos lá, já que ele está na frente. E na frente eu sei que tem o norte. Então, o aeroporto está ao norte da casinha. Tá certo? Então, você precisa só se orientar aqui, ó, pela rosinha dos ventos. Para poder lembrar um pouquinho do que é leste, oeste, norte e sul. Mas foi muito fácil, não foi, gente? Então, vamos continuar. Ó, a rosa dos ventos é o símbolo na qual estão indicados os pontos cardeais e os colaterais. Quais são os pontos cardeais e quais são os pontos colaterais, tá? Então, vamos para os pontos cardeais. Muito fácil, os pontos cardeais, né, gente? Norte, sul, leste e oeste. Muito fácil, né? Agora, vamos para os pontos colaterais. São um pouquinho mais difíceis de falar. Bom, eu tenho o nordeste, eu tenho o noroeste, o sudeste e o sudoeste. Então, só para a gente lembrar. O nordeste, ele fica entre o norte e o leste. O noroeste, ele vai ficar entre o norte e o oeste. O sudeste, ele vai ficar entre o sul e o leste. E o sudoeste, ele vai ficar entre o sul e o oeste. Tá certo? Então, esses são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Vamos para a próxima pergunta. Durante a noite, é possível localizar os pontos cardeais por meio de... Gente, a noite, a gente usa para se localizar. O que a gente usa para se localizar à noite? A lua, o cruzeiro do sul, as nuvens ou o sol. O que a gente usa para se localizar à noite? Entra que a gente falou aqui. Quem é que lembra? O cruzeiro do sul, tá? Então, é a noite. A gente usa o cruzeiro do sul para se localizar. Tá certo? Bom, gente, o que é que nós aprendemos hoje? Hoje, nós aprendemos o espaço geográfico, localização e orientação. E aí, nós vimos alguns instrumentos de orientação, de localização. Nós vimos a rosa dos ventos, nós vimos a bússola, GPS, o cruzeiro do sul. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Essas aqui são as nossas referências. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu espero que tenham curtido, que tenham aprendido bastante. Que treinem bastante e também a orientação pelo sol. Basta só saber onde o sol nasce, tá bom? Então, fica aí uma dica para vocês treinarem as orientações, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.